A lei que amplia a licença maternidade das servidoras públicas municipais foi de autoria da vice-prefeita Ângela Padoan. Eu tive a honra, na verdade, de encaminhar esse projeto quando eu estava como prefeita em exercício em outubro do ano passado e agora, no dia da mulher, vinha essa contemplação do projeto com a sanção da lei, da extensão da licença maternidade para as funcionárias públicas de 120 para 180 dias e quem vem a ganhar é o município do Pato Branco, né? A gente sabe da importância desse vínculo materno-infantil até os seis meses de idade, a gente sabe das orientações médicas, até mesmo do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e isso só vem a corroborar com esse projeto, seguindo as orientações de saúde. A lei é um incentivo ao aleitamento materno durante seis meses. Nós, servidoras, temos essa dificuldade, né? Porque tendo que retornar ao trabalho com quatro meses, o aleitamento materno exclusivo até os seis meses se torna uma dificuldade. Então, a gente colocou isso no nosso plano de segurança alimentar, a gente apresentou para a gestão e, graças a Deus, nesse momento, a gente está conseguindo concretizar isso, né? E a gente é muito grato em relação a isso. Vai fazer muita diferença na vida dos bebês, né? Em relação à vida futura dele e também em relação às mamães. Para as grávidas, a ampliação da licença maternidade é importante. Clarice Tatinha, servidora pública, está à espera do segundo filho e não esconde a alegria em saber que terá um tempo a mais com o filho. Hoje, no Dia da Mulher, é um marco para nós, as mãezinhas funcionárias públicas. E como já foi falado anteriormente, não somente para a mãe, mas para o bebê. Os pediatras recomendam que fique, mas esses dois meses a mais é importante, sim, para a criança, para a mamãe. E hoje é um dia de muita emoção, é um dia que vai ficar para a história mesmo de Pato Branco. Funcionárias públicas que já estão em licença também serão beneficiadas com o aumento de dias. Além de seis meses de afastamento do trabalho, não há perda no direito das férias nem redução de salário. Tais direitos são assegurados pela Portaria Conjunta de número 28 barra 2021 do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.